Fé na estrada! Com o trailer da Polly, montar o acampamento O quarto! Matem ver surpresa pra assistir lá fora Patinar a qualquer hora Tantos lugares pra ir Um trailer com muitas surpresas pra conferir Comer uns marshmallows, relaxar com as amigas Aqui o que não falta é diversão No trailer da Polly Isso aqui é viagem! Com o trailer da Polly, brincar de acampar nunca foi tão divertido Pa, la, 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 Polly!